Pai querido, nós agradecemos ao Senhor Porque podemos nos expor a Tua Palavra Podemos ser ensinados pelo Senhor Que o Senhor nos conduz em nosso caminho Muito obrigado Pai, porque o Teu Espírito nos ensina, nos chama a atenção Nos conduz na jornada que nós também temos Na nossa vida de fé com o Senhor Pai Nos ensine essa manhã, fale aos nossos corações Assim nós oramos, em nome do Teu Filho Jesus, amém Muito bem, na semana passada, o que nós vimos? A gente fez primeiramente um sobrevoo sobre a vida de Abraão De onde ele saiu, todo o caminho dele saindo lá de Ur dos Caldeus Subindo até Arã, descendo para Canaã, indo até o Egito, voltando Todo aquele cenário da vida dele E a gente viu também de onde ele saiu Ur dos Caldeus não era uma cidadezinha qualquer Era uma bela, uma cidade para aquela época Então ele deixou conforto, segurança, família, amigos Talvez a sua forma de sustento, ele deixou tudo para trás E seguiu Então nós vimos esse início da caminhada de Abraão Até a saída dele, principalmente, até a chegada de Arão O que nós vamos ver hoje na continuidade desse assunto É a obediência de Abraão O texto de Hebreus nos dá um pouco de luz sobre esse assunto Quando fala assim Pela fé, obedeceu, está falando de Abraão Sem saber para onde ia Olha lá no versículo Hebreus 1, versículo 8 Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu Afim de ir para um lugar que devia receber por herança E partiu sem saber para onde ia Aquela coisa que ele fala assim, olha Para onde que eu vou? Para lá Aonde lá? Não sei Quanto para lá? Você vai saber depois Foi simplesmente isso Deus não disse para ele A terra que ele ia Quanto tempo ele levaria para chegar lá Que terra ele daria Mas simplesmente falou Vai para lá E ele obedeceu Por quê? Pela fé Porque ele creu Que aquele senhor Que apareceu e falou Com ele Era suficiente Para cumprir a promessa Que ele havia feito Ele confiou Que aquela promessa Que Deus fez Iria se realizar Por isso que se diz Pela fé Ele fez isso A gente pode traçar Um paralelo Conosco Nós não temos um caminho De fé Para seguir O que nós sabemos O senhor O que nós sabemos Como nós conduzimos A nossa vida Por fé O mesmo caminho João 14 E 6 Respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Então nós também Trilhamos um caminho Com Jesus Ele é o caminho Para o pai Coisas que nós Temos uma noção Do que vai ser Nós cremos Que haverá Uma vida eterna Que teremos uma vida Com o senhor Por quê? Porque nós vemos Não Por fé Então o mesmo caminho Que Abraão trilhou É o caminho Que nós trilhamos Por isso ele é O pai da fé Porque ele foi O primeiro A seguir por este caminho De crer Que aquilo Que o senhor Falava Ele era O suficiente Para cumprir Ele era Qual a palavra? Fiel a si mesmo Para cumprir Ele não ia falhar Na sua promessa Foi nisso Que Abraão creu E é nisso Que também Nós cremos Quando seguimos A nossa vida Com o senhor Jesus Nós cremos No sacrifício Cremos Que ele é o filho De Deus Cremos Que vamos Seguir a nossa vida Com ele E cremos Que ele Nos recompensará No futuro Cremos Na herança Que teremos Com ele Na vida Eterna Então Abraão Obedeceu Largando Uma vida Tranquila Segura Foi Então Para ele Um chamado Um chamado De obediência Porque ele Não tinha Maiores detalhes Do que seria Apenas que ele Deveria obedecer E nós E nós vimos Que o senhor Apareceu Para ele Como o senhor Da glória Então ele Teve uma manifestação Gloriosa Do senhor Assim como nós Hoje Temos Temos toda A manifestação Gloriosa Do senhor Registrado Nas escrituras Ele Creu Naquilo Que o senhor Lhe manifestou Nós Temos Muito mais Informações Para crer Porque temos Todo o registro Nas escrituras Daquilo Que o senhor Fez Mas Essa É a obediência De Abraão Ele teve Um início Podemos chamar De titubiante De Abraão Ele obedeceu Ele saiu Ele seguiu Em frente Sem Entretanto Cometer alguns Pequenos deslizes Nas decisões Dele O que ele fez Ele Teve uma obediência Podemos dizer Que parcial Porque quando ele Sai de Ur Como o senhor Mandou Ele leva O seu pai Junto Leva o seu Sobrinho Junto Então O pai dele Terá Vai junto Sobrinho Ló Vai junto E a gente Vê que isso Teve Algumas Consequências Para Abraão Na vida dele Então Ele teve Um caminho Bastante Longo A gente Viu que Aquele caminho De Ur dos Caldeus Até Arã Pode ter levado Meses Talvez Mais de ano Imagine Andar Mais de mil Quilômetros Vamos caminhar Daqui Para o Rio Porto Alegre Vambora E Abraão Foi mais ou menos Esse caminho Que ele fez Um caminho Muito longo Tendo que se Provisionar Ao longo Do caminho Até chegar lá Então foi um caminho Bastante Longo E ele enfrentou Perigos Naquela região Não era uma região Assim Pacificada E ele seguiu Até Terá Veja que Somente depois Que o pai dele Morre Depois da morte De Terá É que o senhor Volta a falar com ele Eu mencionei isso Na aula passada Deus fala para ele Sai Ele leva junto Leva a família Junto Quando Até Terá Morre É que Deus No capítulo 12 De Gênesis Vem falar para ele Não é aí Porque eles foram E pararam Em Terá Tipo assim Será que é aqui? Deus não falou Qual era a terra E quando eles chegaram em Terá Talvez ele tivesse pensado É aqui Mas enquanto o pai Esteve junto Deus não o conduziu Para Terá Para Cana Por que? Quem seria o patriarca? Seria Abraão? Não Seria Terá Terá era o chefe da família E Deus Não Não é ele É você Então após A morte do pai Que Deus fala Não, é para cá E ele segue Só que Leva outro penduricalho Leva o Ló junto Ló Ele ia ter ficado Lá atrás Lá em Ur Ou quando muito Lá em Arã Mas Abraão Desce E leva Ló junto Não era com Ló Era sozinho Deus havia chamado Abraão sozinho Sai da sua parentela Sai da sua família E vai para lá Mas Ló Segue junto Vai com ele Por que Abraão fez isso? Talvez aquela responsabilidade Puxa vida É Meu sobrinho Meu irmão morreu Ele está órfão aí Está sozinho Uma proteção Uma proteção Aquele círculo familiar Que vai proteger Que vai cuidar Acho que foi um sentimento nobre De Abraão De cuidar Do sobrinho Que não tinha pai Ele leva Ló junto Mas Interessante a gente ver Que somente Quando a Terá morre Abraão já tinha 75 anos de idade A gente estava brincando Aqui no começo da aula Que a moçada Está tudo de camiseta E os veios Tudo de blusa Normal isso A moçada Não sente frio Os veios Todos os veios De blusa Eu estava com um frio Mas não fiz blusa 75 anos de idade Com 75 A gente fica planejando Puxa 75 Eu vou estar aposentado Curtindo a vida Curtindo os netos E fazendo o que? Ah Viajando para cá Para lá Caminhando na No Taquarau Vai ser minha vida A vida de 75 Gente A vida de Abraão Começou Nesse chamado Quando ele tinha 75 Imagina Ele teve uma vida Toda num certo lugar E com 75 anos de idade Quando ele já Podia achar que Bom Minha vida está Tranquila Estabilizada Agora Daqui para frente É só viver até morrer Não Deus chama Não Eu tenho algo para você Veja gente A vida Ela Ela não acaba Quando nós atingimos Uma certa idade O Senhor tem para nós Desafios Desafios de fé Por toda a nossa vida Muitos de nós Serão desafiados Ao longo da vida inteira Nós temos que estar Preparados Atentos Para obedecer O Senhor Quando ele nos chamar Para alguma coisa Não é assim Achar a minha vida Acabou Ah porque eu fiz Como é que é Idoso A partir dos 60 Agora eu sou idoso Então não preciso fazer mais nada Não Nós temos muito A contribuir Muito a contribuir No corpo de Cristo Muito a contribuir Na igreja A nossa experiência De vida Vai nos ajudar A poder ensinar A poder falar Então Nós temos Um papel Importante Temos que estar Atentos A obra de Deus Na nossa vida Por toda a nossa vida Quem sabe Velhinhos Deus ainda não vai nos dar Alguma coisa Muito importante a ser feita Como foi no caso de Abraão Após os 75 E ele vai ter o filho Ao 100 E vai viver Até os 175 Então Uma jornada longa Para Abraão E ele abraçou Ele não falou Pô Deus Pega outro Que eu já aposentei Não Ele obedeceu Ele obedeceu Agora Vejam que Nesse início Que a gente pode chamar De titubeante Tanto Abraão Como Sara Eles estavam prontos Para a missão Não estavam Não estavam Eles não estavam Prontos Para o cumprimento Daquela promessa Eles ainda Daquele ponto Eles teriam Uma jornada Imediata De 25 anos Até nascer O filho da promessa E depois que nasce O filho da promessa Sara Vive mais 37 anos E Abraão Mais 75 anos Então A jornada deles Foi longa Deus permitiu Que eles vivessem Muito E aprendessem Muito Agora O senhor Não desistiu De Abraão Não desistiu Da promessa Não cancelou Abraão Hoje em dia Ao mínimo Deslize A mínima bobagem Que você faz O que acontece Nós somos cancelados Não é isso Você corre o risco De ser cancelado Deus podia ter cancelado Abraão Não cara Te falei Sai de lá Você levou teu pai Agora está levando teu sobrinho Quer saber Vamos pegar outro Melhorzinho Que você Não está dando muito certo Não Deus não fez isso Deus não Desistiu De alguém Com falhas Deus podia ter feito isso Chuta o balde Não dá certo Você já começou ruim Você começou ruim Vai terminar ruim Então vamos pegar outro Deus não fez isso Deus não desistiu De Abraão E não desistiu Das promessas Que ele havia feito Para Abraão O que é importante A gente aprender com isso Que Deus Não espera de nós Uma fé perfeita Deus não espera de nós Que tenhamos a maturidade Que alcançaremos um dia Deus vem até nós Aonde nós estamos Deus vem até nós E ele é que nos conduz Em crescimento Ele que nos edifica Ele que nos conduz Para a maturidade cristã Através de experimentar Sua palavra De vivenciar Sua palavra De obedecer De seguir em fé Aquilo que o Senhor nos fala Por que eu vou fazer isso? Porque Deus falou Que é o melhor para mim Uma vida de fé Então Deus vem a nós Isso é importante saber Deus não espera Que eu esteja pronto Para vir falar comigo Nós cantamos uma música Como é que é? Quando fala Usa-me Senhor Mas a música fala assim Quando eu estiver cheio Quando eu estiver Então me usa Eu sei que é Uma construção poética Mas a verdade É que se Deus for esperar Que eu esteja cheio Pleno Maduro Completo Para me usar Deus não faz isso Deus me usa Como eu estou Da forma que eu estou No estágio que eu estou E vai construindo a minha vida A forma como Ele me conduz Para a maturidade Foi assim que ele fez Com Abraão Imagina se Deus Olhasse para mim Hoje E falasse Zé Para com isso Desistisse de mim Não Deus não faz isso Deus não faz isso Muito importante A gente ter essa ideia Tem dois versículos Que eu queria ler com vocês Alguém pode pegar para mim Tiago Um de dois a quatro Quem pega? Tiago Um de dois a quatro E o outro pega para mim Hebreus Doze Dois Quem pega? Tiago Eu pego Hebreus Você pega Hebreus Rafa pega Tiago Meus irmãos Considerem motivo De grande alegria O fato de passar Por diversas provações Pois vocês sabem Que a prova da sua fé Produce perseverança E a perseverança Deve ter ação completa A gente que vocês Sejam maduros e íntegros Sente falta de vocês Em sujeito alguma Isso Olha Parece um Um contrassenso Mas ele fala assim Tem um motivo de alegria Quando vocês passam Pelas provações Porque a provação Vai ter na sua vida Um resultado benéfico Deus vai te conduzir Testando E você vai crescendo A maneira À medida que você Supera as suas dificuldades Se a vida fosse um mar de rosas Nós não teríamos obstáculos A serem vencidos E a nossa musculatura espiritual Seria frágil Seria fraca Por isso Deus coloca Em nossas vidas Inovações Obstáculos A serem vencidos Para que a gente Cresça espiritualmente Adquira músculos espirituais Para viver Hebreus Doze Dois Dois Tá bom Isso eu queria Tendo os olhos Fitos em Jesus Ele é o autor É aquele que consuma A nossa fé Então a nossa vida Tem que ser seguida Sim Olhando Para Cristo O que ele disse O que ele fez O que ele espera de mim Para onde ele me conduz Da mesma forma Como Abraão Deus falou para ele Vai para lá E ele foi Nós temos que seguir Como? Com os olhos Fitos em Jesus Como ele vai me conduzir? Tem lá os Os vai e vens Mas é para lá Que o Senhor me conduz Os olhos fitos Nele Como nós reagiríamos hoje Se Deus colocasse Em nossa vida Se nos tirasse Da zona de conforto Nos chamasse Para alguma coisa Diferente Nós estaríamos Prontos Para ir Nós confiaríamos Em Deus O suficiente Para seguir Sem saber os detalhes Será que Quando Deus nos tira Da zona de conforto Nós Olhamos somente Para as coisas Que estão à minha vista Será que nós não Olhamos Para o aspecto espiritual Que Deus pode Fazer disso Na minha vida Deus muitas vezes Nos tira Da zona de conforto A gente teve Essa experiência Uma época De Deus nos tirar Da zona de conforto E nos levar Para outro lugar Onde nós tínhamos Uma noção Do que aconteceria E lá E lá surpreendentemente E foi subindo Por uma rota A família Até que o seu pai Morre Quando Terá Morre aqui Deus fala para ele Não, não é aqui Esse é o lugar Segue Então Abraão Segue Outros Quase a mesma distância Um pouco menos Desce E vem Passando A famosa Lepo Que a gente viu No noticiário Sendo destruída Recentemente Os sítios arqueológicos Ele vem E desce E quando ele chega Aqui Em si Quem É que Deus fala para ele Abraão Chegou É aqui Essa terra Olha o caminho Talvez os dois mil quilômetros Ele caminhou Para chegar aqui E aqui Deus falou É essa terra Depois aqui A gente vai ver Abraão Prossegue para o Egito E volta para cá E aqui Nesta região É que se desenvolve Toda Basicamente Toda a história De Abraão E aqui Em Siquem E mais aqui Abaixo Em Betel Que Um pouco da história Vai acontecer Que a gente vai ver Hoje na próxima aula Então Quando Abraão Entra na terra Ele atravessa E vai até Um lugar Que é chamado De Carvalho de Moré Então havia lá Um sujeito Chamado Moré Não é uma região Mas uma pessoa E ele tinha lá Um carvalhal Então no Carvalho de Moré Em Siquem Ali O Senhor Apareceu Abraão Uma Uma forma Física Visual Deus Viu Alguém Fisicamente Na frente dele Isso a gente Entende como Uma cristofania O Senhor Jesus Aparecendo Ali Abraão Abraão Naquela época Então Ele aparece Abraão E ali Ele faz a sua Promessa E ele acrescenta A sua descendência Em Gênesis 12 7 O Senhor Apareceu Abraão E disse A sua descendência Darei Essa terra Não era algo Só para ele Mas para a descendência Que viria Consequência disso Abraão Constrói ali Um altar Ao Senhor Ele marca ali Que ele adorava Ao Senhor E não aos deuses locais Então o Senhor Aparece para ele E ele Constrói O altar Acho que eu pulei aqui Um texto Como é que isso Ia acontecer Imagina só a situação De Abraão Deus promete Eu vou dar Sua descendência A essa terra Quantos filhos Abraão tinha Nenhum Ele podia ter filhos Sim Mas a mulher dele Não Sarai Era estéreo Então a vida toda Eles não tiveram Filhos Imagina a cabeça De Abraão O que Deus está Querendo falar com isso Eu vou dar Sua minha descendência Descendência Essa terra Se eu não tenho Um descendente Eu fico pensando Na cabeça De Abraão Como é que isso Vai acontecer Que outro personagem Nas escrituras Fez essa pergunta Para Deus Como é que vai ser isso Vocês vão se lembrar Quem fez essa mesma pergunta Foi Maria Quando o anjo Quando o anjo aparece Para Maria E fala Você vai ter um filho O que ela fala Como vai ser isso Como vai acontecer Se eu não sou casado Eu sou virgem Não cabe Não consigo entender Como vai ser isso Então essa era a pergunta De Abraão Senhor Como é que vai ser isso Não consigo Além do meu alcance Do meu conhecimento Imaginar isso Então Nessa ocasião Ele acampa ali Neste entorno Do Carvalho de Moré E pelos registros históricos E pela própria escritura A gente percebe Que naquela região Na cultura deles Eles usavam Árvores frondosas Como santuário Como local de adoração Como local de sacrifício E Deus repreende muito Israel Por se prostituir Embaixo de árvores frondosas O que era isso Era o costume local De fazer Embaixo das árvores Frondosas O seu local de adoração Então Abraão estava ali Dentro Ou na região De um Um local De culto pagão E como Como é que Abraão marca Sua posição Não Eu estou aqui Mas eu não estou aqui Para cultuar Esse Deus Eu não faço parte Disso Ele constrói Um altar Para ele lá Então No lugar Que o Senhor Apareceu E aonde Deus fala Aqui Eu vou dar Para você Para a sua descendência A resposta De Abraão Foi Construir um altar Para marcar O Deus de Abraão É outro O Deus de Abraão É o Senhor Ele estava ali Testemunhando Para aquele povo De que ele Não adorava Não confiava Nos mesmos Deuses Que eles Então Essa construção De um templo É um marco Abraão 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 Não adora Esses Deuses O Deus É o Senhor Depois Quando Abraão Segue mais o sul Ele chega até a região de Betel Entre Betel e Ai Ali ele constrói um outro altar Dedicado ao Senhor E nesse lugar em Betel É um lugar importante Que Esse altar Que ele constrói Depois que ele vai lá Para o Egito E volta É neste lugar Em Betel Que ele vai retornar Para este Altar Que ele havia construído Então Ali fica como que um Quartel general De Abraão Nessa região Perto ali de Betel Então Ele vai E ali Em Gênesis 12 8 A gente vê que ele constrói Outro altar Ao Senhor Então Prosseguiu A leste de Betel Onde armou o acampamento Tendo Betel a leste E Ai Batel a oeste E Ai a leste E construiu ali Um altar Dedicado ao Senhor E invocou O nome do Senhor Ali ele clama ao Senhor Ele se dirige ao Senhor Então Betel era Esse aqui é O sítio arqueológico Da descoberta de Betel Mais de um século atrás Uma região ondulada Né Com umas vastas 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 construções Numa região É por aí que Abraão Passou a morar Bom A questão é Quando o crente falha Quando o cristão falha O que a gente vai ver Com Abraão Aqui Além daquele início Titubiante Que ele teve Ele Vai fazer um caminho Não programado Para o Egito Então Abraão Abraão Desse ponto Em Betel Ele resolve Descer um pouco mais E vai Vai até a região Do Negébi Vocês conhecem Até hoje Negébi É uma região Desértica E já era Uma região Desértica Naquela época Então Abraão Abraão Prossegue Ao sul Até a região Do Negébi E o que que acontece Ali Uma provação Para Abraão Quando ele entra Nessa região O que que estava acontecendo Seca Terrível Fome Não tinha comida Então Enquanto esteve lá Houve Grande fome Naquela terra Houve fome Naquela terra E Abraão Desceu Ao Egito Para ali Viver Algum tempo Pois a fome Era rigorosa Não tinha comida Mesmo Os animais Iam morrer De fome Morrer de sede As pessoas Podiam morrer De fome Morrer de sede Como os nossos Retirantes Quando a fome É extrema Lá em cima O que que eles fazem Tem jeito Sem água Sem comida Vai morrer todo mundo Você tem que vazar E Abraão Decide Ir para o Egito Porque ele não conhecia O Egito Mas ele devia falar O Egito era famoso Era famoso Todo esplendor Com o Egito Naquela época Já era Já era Claro A prosperidade A A quantidade De água Para fertilizar O solo Eles sabiam Que o Egito Era um lugar Muito legal Muito bom E ele decide Para o Egito Então Quando Abraão Enfrenta O primeiro desafio Da vida dele E foi a fome O que que ele faz Veja Veja que Não foi Não foi sem motivo Que isso aconteceu Deus estava Ali Provando Abraão Deus estava Dando a ele Oportunidade Para confiar Mais Então Deus usa Este primeiro desafio Como um instrumento Para desenvolver A fé Que Abraão Tinha Sim Abraão Tinha a fé Ele obedeceu Ele saiu Mas ele ainda Precisava Mais Deus sabia Que ele tinha Muito mais Para alcançar Então Vem essa primeira Aprovação E o que que Abraão Faz? Foge No primeiro teste Ele foge E quando ele foge Lá no Egito Ele vai falhar Novamente Em relação A sua esposa Em relação A sua O seu posicionamento Ético Moral O que a gente percebe Nesse texto Que Não há Nenhum relato De que Abraão Tenha consultado O Senhor Abraão Perguntou Para Deus Senhor O que que eu faço Agora? Volto? Fico? Vou para o Egito? Não aparece O que que nós Vemos ali? É Que provavelmente Ele tomou A decisão Sozinho Ele não Consulta O Senhor Ele não Pergunta Para Deus Senhor E agora? Ele não ora Ele não invoca O Senhor Não há registro Porque você vê Que passo a passo O texto O texto registra Quando ele constrói O altar Quando ele invoca O Senhor Quando ele clama E aqui Nada Significa que ele Tomou a decisão Sozinho E foi para o Egito Deus não mandou Ele para o Egito Não há nenhum relato De que o Senhor Tenha conduzido Ele para lá Ele foi Porque ele quis ir Interessante Que essa ida De Abrão Para o Egito Ela é significativa Porque ao longo De toda a escritura O Egito É visto Como um Um desprezo A Deus De quem vai Para o Egito Buscar auxílio E de pessoas Por não confiar No seu próprio Deus Um exemplo disso A gente vê em Isaías 31 Ai dos que descem Ao Egito Em busca de ajuda Que contam com cavalos Eles confiam Na multidão Dos seus carros E na grande força Dos seus cavalheiros Mas Não olham Para o Santo De Israel Nem buscam A ajuda Que vem do Senhor O que está acontecendo Aí com Abrão Ele está É o precursor Disso tudo Ele não busca O Senhor Não busca A ajuda Do Senhor E desce Para o Egito Em busca Das riquezas Que tinha lá E a pergunta Que fica para a gente É a seguinte Será que O Deus Que chamou O Deus Que prometeu O Deus Que falou Essa terra Eu vou te dar Não seria capaz De sustentar Abraão ali? Não seria? Seria De alguma forma A gente Vê logo depois Quando Agar Está em dificuldade O Senhor Aparece Intervém E mostra Para ela Uma fonte De água Deus Seria capaz De sustentar Abraão ali De alguma forma Isso vai ter Consequências Para a vida dele Vai ter Consequências Para a sua Família E quando Ele está Chegando No Egito Ele já Fez a bobagem De ir E agora A hora que ele Chega no Egito Dá uma paura Nele Dá uma paura Nele E aí Onde eu estou Me metendo E ele olha Para Sarai E fala Sarai Você é uma mulher Interessante Você é bonita Você tem Um jeito Você é de fora Tem uma complexão Física diferente Das mulheres aqui Você vai chamar Atenção E ele fica com medo Eles vão me matar Para ficar com você Era assim naquela época Você queria alguma coisa Não podia ter Sei lá Conquistava Matava Dava um jeito E pegava Tomava E Abraão Ficou com muito medo Por causa da minha mulher Eles vão me matar Mas ele se descobriu Só chegando lá E aí Bateu o medão Bateu o medão Então ele teve medo De ser morto E aí Gênesis 12 12 Me matarão Mas deixarão Você Viva Ele achou Que ia ser morto E aí Ele põe em prática Um plano Posso falar O que eu ia falar Ele põe em prática Um plano Bem do mal Bem do mal Ele combina Faz o seguinte Fala que você é minha irmã E aí Eles não vão me matar Porque se souber Que eu sou marido Eles vão me matar Para ficar com você Então você fala Que você é minha irmã Mas tinha mais Do que isso Não era só Salvar a sua vida Né O que que ele fala Para Sarai Diga que é minha irmã Diga que é minha irmã Tem bem Tem bem Por amor Por amor a você O Abraão Não pensou só Em proteger a sua vida Ele pensou em se dar bem Com essa história ainda Olha só A mente do Abraão Não foi só Preocupação Com a sua Integridade física Mas ele também Achou que nessa história Ele ia se dar bem E o plano funciona Uma parte O plano funciona Então o que que a gente vê Em parte Está certo A vida de Abraão É poupada Ele é tratado Muito bem Né E ele recebe Um monte de presentes Mais um montão De presentes Muita coisa Né Versículos Gênesis 12 15 e 16 Fala assim Vendo-a Os homens Da corte do faraó A elogiaram Diante do faraó E ela foi levada Ao seu palácio Ele Tratou bem Abraão Por causa dela Olha o plano dele Dando certo Por causa dela Ele tratou bem Abraão Abraão recebeu Ovelhas Bois Jumentos Jumentas Servos E servas E camelos Ele ganhou até Rolls Royce Naquela época O camelo Era o negócio O camelo Era o transporte Mais moderno Que existia Ele ganhou tudo Ganhou tudo Nossa Mas O preço Que ele pagou Foi muito alto O que aconteceu Ela foi levada Para o palácio Ela era Interessante Uma mulher Interessante Atraente E tipo assim Dando presente Para Abraão O que faram A pessoa Já estou comprando Ela Ela é minha Já paguei O que precisava Pagar por ela Vem pra cá O que que Abraão Podia fazer O que que Abraão Podia fazer Nada Ele podia ir lá Bater na porta O senhor Faraó Devolve Brincadeirinha Brincadeirinha Não tinha como Já era Ele podia ir lá Pegar um Bando de soldados Ir lá E conquistá-la De volta Nem pensar Como a gente Fala Hoje Inês É morta Agora Imagina a cabeça De Abraão Nessa história Deus prometeu Me dar uma terra Para os meus Descendentes Tudo bem Que Sara Não pode ter filhos Mas ela é minha esposa E agora Não é mais Então como é que é Essa história Será que Deus está tirando Sarai da minha vida Mesmo E a minha história Vai continuar com outra mulher Imagina Olha o que Podia ter passado Bom Se Deus tirou Então Agora Ela é de faraó Então Deus vai me dar Outra mulher E através dessa outra mulher Eu vou ter os descendentes Pode ter passado Isso pela vida dele Será que Deus Ia livrar Sarai Mas o que Que acontece Antes de eu Encerrar O intervalo O Senhor Intervém O Senhor Intervém A gente Estava comentando De Sarai Ser levada Para O palácio De faraó E Não tinha nada Que Abraão Pudesse Fazer Então Neste ponto Quando havia aquele questionamento Como que vai ser Deus vai me trazer Outra mulher Outra esposa Minha descendência Vai ser Por quem Neste ponto Quando Deus Intervém Ele Livra Sarai E ele Mostra Um pouco Mais Do seu Plano Para Abraão Não vai ser Por outra mulher Vai ser Por ela E ainda De quebra Abraão Sai bem rico Daquela Abraão Sai bem rico É Passar Aqui Pode Passando Obrigado Então Veja Naquilo Que Abraão Falhou Deus Generosamente Deus De uma forma Graciosa Aqui a gente Vê a graça De Deus Aparecendo Deus age O plano De Deus Continuava em curso Este evento Essa falha De Abraão Não comprometeu O plano De Deus Deus foi lá E resgatou Hebreus Gênesis 17 Mas o Senhor Puniu O faraó E sua corte Com graves Doenças Por causa De Sarai Mulher de Abraão Então Deus Intervém E quando vê Aquelas pragas Aquela doença No palácio O faraó Começa a ligar As coisas O que está acontecendo Por que isso E eles tinham Essa noção De que todo Todo evento Diferente Tinha uma intervenção De algum Deus Então o que aconteceu E vai pro cara E liga os pontos Sarai E vai investigar Descobre que ela Era mulher De Abraão E não irmã dele Mas o Senhor Acabei de ler Puniu Com graves doenças Por causa de Sarai Mulher de Abraão Ele vai lá E devolve Sarai Pra Abraão Vocês imaginam Esse encontro Vocês imaginam Esse encontro Abraão lá Deus vem E tá aqui Tua mulher De volta O que que um falou Pro outro Nessa história Não tá registrado Qual foi o olhar De Sarai Pra Abraão Tá registrado Se fosse uma mulher Se fosse uma mulher De hoje Ela entrava Na tenda E não parava Até quebrar O último prato Na cabeça Do Abraão Seu Onde já se viu Onde já se viu Onde já se viu Onde já se viu Mas não há um registro Eu fico imaginando Como teria sido Essa troca De olhares Abraão Mas a gente vê Depois Sarai É elogiada Pela sua submissão Abraão Ela trata isso De uma forma Aparentemente boa Bom Agora Isso acontece Mas também Tem uma consequência Pra Abraão Ele Passa Um carão Ele passa Um carão Porque O O faraó Chama ele E dá um esfrega Nele Ele é repreendido Pelo faraó Imagina só O ímpio Repreendendo O homem de Deus Que vergonha Como hoje Pô Mas você fala Que é cristão E faz isso Não é assim Pô Você fala Que é cristão E você mente Você fala Que é cristão E você engana Não é É bem isso Que aconteceu Com Abraão O faraó Chama Passa uma Descompostura Nele E leva Pelo lado pessoal Que foi que você Me fez O faraó Pegou pesado Que foi que você Me fez Ali era o momento De Abraão Perder a cabeça Se Faraó Quisesse Ele podia ali Matar Abraão Por essa Ofensa Mas ele não Faz isso Ele não Faz isso Faraó De uma forma Podemos até dizer Supersticiosa Entendeu Que havia uma divindade Por trás daquilo O Deus de Abraão Por que Que tudo aquilo Aconteceu Porque ele tomou A mulher De Abraão Então ele Entende Que a divindade De Abraão Trouxe aquilo Para ele E temeu Se essa divindade Pode fazer isso E eu matar ele Poderá acontecer Havia uma Superstissão Muito grande Naquela época No panteão Das divindades Então ele decide Extraditar Abraão Foi bem isso Foi uma extradição De Abraão Ele expulsou Abraão foi banido Da história O farol Pegou E falou assim Pega esse camarada Junta tudo Que ele tem E manda ele Dá as provisões Que ele tem Dá bastante água Para o camelo dele Dá comida E acompanha ele Até a fronteira Extraditado Só que o farol Faz uma coisa Ele Ele Não tira De Abraão Os presentes Então é o seguinte Está aí tua mulher Me dá de volta Tudo que eu te dei E vai embora Mas o farol Não faz isso Ele permite Que Abraão Saia Com o que ele tinha E com todos Os presentes Que ele havia Ganho Então veja a mão De Deus agindo Até nisso O farol Foi influenciado A deixar que ele Saísse Rico Dessa história Saísse rico Bom Para nós também A gente pode Entender Que é um consolo Para nós Saber que o Espírito O Espírito Santo De Deus Nos permite Caminhar Nos permite Ter a nossa vida Com ele Até que nós Alcancemos A maturidade Ele não exige De nós Um comportamento Perfeito Deus Nos trata Como nós estamos Ele nos acompanha Neste caminho De fé Ele nos conduz Ao crescimento Ele São Todas as coisas Não cooperam Para o bem Dos que amam A Deus Não são só as coisas boas As coisas ruins Também cooperam Para o nosso bem As provas Cooperam Para o nosso bem Mas Nessa hora A gente poderia Estar aqui Querendo Escrachar Abraão Apontar o dedão Para ele Mas aí Não se engane não Não se engane não Todos nós Tropeçamos De muitas maneiras Não é o que fala Tiago 3,2 Todos nós Tropeçamos De muitas maneiras Assim como Abraão tropeçou Nós também Tropeçamos Então nós não temos Aqui o direito Não devemos Ficar apontando O dedão Para Abraão Porque nós fazemos Coisas Tão ruins Ou piores Do que ele Cuidado Cuidado Alguém pode ler 1 Coríntios 10, 12 e 13 O 12 somente Acho que o 12 está bom 1 Coríntios 10, 12 Isso Você acha que você está firme? Acho Cuide para que não caia Porque aqui é um Deslize Que você caia Cuide para que você não caia Se você acha que está firme Bom O resultado é que O plano de Deus Nada poderia Prosperar Contra Abraão Algo que comprometesse O plano de Deus Para a vida dele Porque até esse momento As promessas de Deus Não dependiam Do que Abraão faria Deus havia Unilateralmente Prometido Eu vou dar Essa terra A você e a sua descendência Ponto O que Abraão tinha que fazer? Nada Então Deus segue Com o plano dele Mas Abraão Sacrificou Sara Sarai De uma forma Bastante mesquinha Ele foi muito egoísta Ali De uma forma lamentável E pôs a vida deles Como casal Em segurança Ele foi imprudente Só que Deus usou Até mesmo isso Para o bem dele Não que seja isso Um exemplo Para nós Então Nesse caso O texto Implica Que a descida De Abraão Ao Egito Não foi Uma coisa legal Foi uma falha Na fé de Abraão Porque Ele devia ter Firmado posição Lá quando apareceu O problema Ter buscado o Senhor Lá quando apareceu O problema Então Abraão Estava com a sua fé Era uma fé existente Ele confiou no Senhor Mas ele ainda tinha Muito a crescer Na vida dele com Deus Então O Senhor Havia conduzido ele Até Canaã Veja Veja Todo aquele caminho Ur Arã Deus conduziu E ali Será que Deus Não seria capaz De sustentar ele? Se ele tivesse ficado ali Com fome ou sem fome Deus não Não ia sustentar? Deus não ia dizer Para ele Para onde ele devia ir? Se Deus o colocou lá Ele tinha que confiar Que Deus o manteria lá Mas Abraão Dá uma Desviada de rumo Nessa história Foi uma falha Na confiança dele No Senhor Agora O que é importante Nessa história? De novo Deus não desistiu De Abraão Deus não buscou Outro Deus tratou com ele Deus não o puniu Pelo fracasso E as vezes Nós tratamos De uma forma Bastante rígida Quem fracassa Nós punimos Quem fracassa Deus não fez isso Com Abraão Deus tratou Com Abraão Deus fez com que ele Crescesse espiritualmente As promessas Aqui eram Incondicionais Para ele Então Deus Usa isso Ele abençoa Abraão Ele ajudou Abraão A aprender Olha quanto Abraão Aprendeu Com essa história Lá do faraó Ele aprendeu Que o Senhor Acima de todas As coisas Ele é poderoso Para fazer o que ele quer De cumprir A sua vontade Aonde for Mesmo diante Do homem mais poderoso Da terra Naquela época Deus pode fazer O que ele quer Deus ensinou Isso Para Abraão Isso Certamente Fortaleceu A vida de Abraão E essa fé Foi se tornando Cada vez mais Sólida Até que um dia Ele viesse a ser O exemplo De fé Para nós Como é citado No novo testamento Um exemplo Para nós De fé Bom Então Depois dessa época Ele retorna Para Canaã E retorna Muito rico Todos aqueles bens Que ele havia Ganho lá Ele leva E o texto fala Que ele veio Com muitos Bens Além de todos Aqueles animais Com muito ouro Muita prata Ele Aparentemente Já era rico E ficou mais ainda Abraão tinha Enriquecido Muito Não é que se tornou rico Ficou mais rico ainda Então ele já tinha Algumas posses Boas posses E ele enriqueceu Muito Tanto em gado Como em prata Como em ouro Tudo que era valioso Naquela época Abraão tinha Muito rico Então Quando ele volta Obrigatoriamente Ele passa Pelo Negeb Pelo deserto Onde teve fome Ele não ousa Parar no Negeb Ele passa reto E retorna Para aquele lugar Que ele havia Construído O altar Perto de Betel Volta Para casa Volta Para o altar Que ele Havia construído Para o Senhor E ali Novamente Ele invoca O Senhor Abraão Invocou O Senhor No versículo No versículo No versículo No versículo No versículo No versículo 4 Ali Abraão Invocou O nome Do Senhor Então o que ele faz Nessa ocasião Ele reconhece A obra de Deus Na vida dele Ele reconhece O livramento Do Senhor Ele reconhece O sustento Do Senhor Ele reconhece Que Deus Veio E interviu Em sua vida E trouxe De volta A sua esposa Que ele havia Jogado fora Deus restitui Então Essa invocação Ao Senhor É um agradecimento É um reconhecimento De quem É Deus E do que Deus faz Nós não podemos Esquecer De ser Agradecidos Quanto Deus Nos tem Dado Hoje Para nós Aqui Você pode até Reclamar Disso Daquilo Gostaria que fosse Melhor Mas não perca A oportunidade De agradecer O quanto Deus Tem sido Generoso Bondoso Na sua vida A começar Pela sua salvação A começar Pelo seu resgate E merecido Então Abraão Fez isso Ele adorou O Senhor Agora Essa riqueza De Abraão Não veio Sem problemas Também Isso acabou Gerando Entre ele E o sobrinho Uma desavença Porque assim Como Abraão Enriqueceu Ló também Ló Que acompanhava Abraão Também possuía Rebanhos e tendas Quer dizer Ele já era um grupo Grande Ele já tinha Muitos servos Então ele tinha Muito gado E gente Para cuidar Do gado Pastores Então ele tinha Muitas tendas Então ele também Era um grupo Grande de pessoas E tinha Rebanhos Grandes Ele tinha Muitos rebanhos Só que quando eles Voltaram Ali Abençoados Não sei se por tabela Por Ló Está perto De Abraão Mas ele também Foi Abençoado O resultado Foram Desavenças Entre os servos De Abraão E os servos De Ló O que o texto Fala E não Podiam Morar os dois Porque era Tanta coisa Que o texto A terra Não podia Sustentá-los Não cabia No pasto Bom Aí O que que acontece Surge O que eu chamo De a oportunidade Eu Surgiu a oportunidade Para Abraão Quando Abraão Vê isso Ele age Com uma certa Bastante Generosidade Ele Percebe Que chegou A hora De ele se separar Do seu sobrinho O sobrinho Que ele trouxe A reboque Desde Ur Para Arã Para Egito De volta Porque Deus havia Falado para ele Larga Deixa para trás Aí surge A oportunidade De ele se separar De lá Tipo assim Meu trabalho Foi feito Cuidei do meu sobrinho Ele já está rico Já tem o que se sustentar Ele pode seguir a vida Então Nesta oportunidade Abraão Que ele vê Né Ele provavelmente Se lembra Da ordem de Deus De deixar Mas ele também Não desejava Desavenças Com seu sobrinho Ele age De uma forma Pacífica Generosa Ele não quer A briga Com o sobrinho Dele Então de uma forma Eu chamo de Altruísta Deus permite Que Ló Escolha Para onde Ele quer ir E fica com a sobra O que ele fala Para Ló? Ló é o seguinte Vamos ali no alto Olha Olha Escolhe para onde Se você for para lá Eu vou para o outro lado Nós vamos separar Se você for para cima Eu vou para baixo Se você for para a direita Eu vou para a esquerda E lá do alto Ló Olha Escolhe Agora Quando o Abraão Faz isso Por que ele é tão generoso Com o sobrinho? Será que é uma generosidade De tio para sobrinho De pai para filho Praticamente Ou será que ele estava ali Entendendo Que Não importa as circunstâncias Deus pode cuidar de mim? Será que não importa Não importando as circunstâncias Deus vai me sustentar? Será que foi a lição aprendida Lá do Negébi? Escolhe E eu fico com o resto Olha que interessante Essa atitude Além da generosidade Mostra que Uma corrente Confiança Crescente No cuidado De Deus Com ele Duas coisas Importantes Que a gente Vê aí Então Abraão Vai e busca Uma solução Pacífica Entre ele E o sobrinho dele E ele Vem para Abraão Para o filho Para o filho não Para o sobrinho E abre mão Do direito de escolha De quem era o direito De escolha Dele Ele era o patriarca Ele era o chefe do clã Ele podia escolher Era o direito Dele Ele não estaria fazendo Nada mais Se ele falasse Ló Ló Seguinte Isso aqui é meu Mas você pode ficar Com aquele cantinho Lá Ele tinha esse direito Tinha Mas ele abre mão Desse direito Ele abre mão Dos seus direitos Hoje todo mundo Fala dos seus direitos Quero meus direitos Ele abriu mão Dos direitos Dele Para o seu sobrinho Ló Bom Então Ló Diante dessa oportunidade De uma forma Bastante egoísta Ele escolhe Ele sobe Lá no alto Olha 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 E vê aquele vale bonito Né Verdinho Né Que os burros velhos Tão a vontade de ir lá Morder Pastar Né Oh Que maravilha De vale bonito Cheio de água Fresquinho Tá É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Então ele de uma forma Bastante egoísta Ele escolhe As pastagens Exuberantes Do Jordão Isso está em 13 No versículo 13 De É 10 a 11 Então Veja que isso foi Para Ló Uma péssima decisão Aparentemente Ele olhou Escolheu o melhor Mas vai se mostrar Uma péssima decisão Olha o que no versículo 13 Fala Ora Os homens de Sodoma Que ele foi em direção A Sodoma Ele viu lá embaixo No vale Sodoma Gomorra E as outras cidades Do vale E ele foi pra lá E passou a viver Perto daquelas cidades Né Ele era um pastor Então ele se aproximou Daquelas cidades Os homens Daquela cidade Eram extremamente Perversos E pecadores Contra o Senhor Foi pra lá Que ele foi No meio de homens Perversos E pecadores Bom A gente pode ver Que prosperidade Material Não é tudo Na vida Ele não pode Considerar somente O lado material Das nossas escolhas Ló Ele escolheu Aquilo que era o melhor Aparentemente De acordo com aquilo Que ele conseguia enxergar Ele puxa a vida Eu vou me dar bem Ali Minhas ovelhas Vão ser gordinha Bonitinha Né Saudáveis E vou aumentar E a minha vida Vai ser uma maravilha Que benesse Né Parece até o Egito De tão fértil Foi isso que ele olhou Ele desconsiderou Que os homens Daquela região Eram perversos Porque ele sabia disso Aparece logo Em seguida Ao texto Bom A atitude de Abraão Vocês lembram Do texto de Mateus Nas bem-aventuranças Bem-aventurados Os Pacificadores Bem-aventurados Os Pacificadores E Abraão age Como um Pacificador Ele não Busca encrenca Com ninguém Ele não busca Os seus direitos Ele abre mão Ele é condescendente Com O seu Sobrinho Talvez Abraão Tivesse Aqui já Considerando O que é relatado Mais à frente Em Salmo No Salmo 16 Senhor Tu és a minha Porção E o meu Cálice És tu Que garantes O meu futuro Olha que coisa legal Né Senhor É o Senhor Que garante O meu futuro Não é a decisão Que eu tomo Mas o Senhor É a minha porção O Senhor É o meu sustento É do Senhor Que vão vir As bênçãos Na minha vida A minha decisão Não suplanta A sua bênção Para mim A minha Boa decisão Não é melhor Do que a tua Decisão Para mim Bom Então Após Essa Esse evento Ló se separa E quando Ló se separa É quando Deus Volta a falar Com ele Só depois Que Ló Vai embora Deus não chamou Ele sozinho Chamou Então Então Depois que o pai Morre Que Deus fala Essa é a terra E depois que o sobrinho Vai embora Que Deus volta A falar com ele E aí Ele Gênesis 13 14 Disse O Senhor Abraão Então Deus Então Deus Falou com ele De uma forma Audível Depois que Ló Se separou dele Olha só Só agora De onde você está Olha para o norte Para o sul Para o leste Para o oeste Toda a terra Que você está Vendo Darei a você E a sua descendência Para sempre Opa Algo novo Eu vou dar para você Para a sua descendência Para sempre Não vai morrer com você E com os teus filhos Para sempre Tornarei a sua descendência Tão numerosa Quanto o pó da terra Outra novidade Deus nunca tinha falado isso Sua descendência Vai ser tão numerosa Quanto o pó da terra Se for possível Contar o pó da terra Também se poderá contar A sua descendência E aí fala para ele Percorra a terra Não fica aí Dá uma voltinha Vai conhecer o que é teu Vai curtir Um pouco a terra Que eu estou te dando Fica parado aí não Vai conhecer Vai Percorra a terra De alto a baixo De um lado a outro Porque eu darei a você Então Deus está antecipando A ele o gostinho Da terra Que ele Vai ter Bom Vejam que Deus aqui Ele reafirma A promessa E agora Ele inclui Tudo Inclusive Olha que interessante A terra que Ló havia escolhido Ló escolheu O vale E Deus falou E Abraão falou para ele Olha você vai para lá Eu vou para outro lugar Agora Deus fala assim Olha para tudo Inclusive Aquela terra que Ló escolheu Que você abriu mão É tua É tua Tudo De norte a sul De leste a oeste Tudo Então Depois que Ló sai Deus Manda ele Levantar os olhos E olhar Antes foi Ló Que se levantou E olhou Agora Deus fala Para Abraão Levanta os olhos E olha Não para escolher Mas para contemplar O que Deus Havia escolhido Para ele Olha que promessa Fantástica Ló Escolheu E achou Que ganhou E Abraão Abraão Abriu mão Agora Deus Está falando Olha Não para escolher Porque é tudo Teu Olha a terra Que eu escolhi Para você Foi para cá Que eu te chamei Lá Desde Ur Para essa terra Aqui Então Vejam que Ló Olhou Escolheu E perdeu Abraão Abriu mão E ganhou Que interessante A bondade De Deus Ele vai nos dar Aquilo que ele quer Nos dar Achei muito interessante Entender isso Ló Escolheu E perdeu Abraão Abriu mão E ganhou tudo Veja Isso tem Uma implicação Muito forte Para a nossa vida Que nós Podemos Contemplar Os tesouros Que temos Em Cristo Nós devemos Abrir os nossos olhos Olhe Olhe para tudo Que Deus te deu Olhe para tudo Que nós temos Como herança Prometida De Deus Que vai muito além Dessa vida O que Deus nos prometeu Para essa vida? O que Deus prometeu Para essa vida? Comida Comida e Opa Só O resto é graça Né? Agora Olhe as promessas Que nós temos Para a vida eterna Com ele De bênçãos Promessas Promessas Mas acho Vai ser Muito legal A Silma Já escolheu Ela tem Já tem o pedido Dela para Deus Ela quer Uma casa Com jardim Com uma cachoeira De coca cola E um canudo bem grande Né? Quem sabe Deus te dá Uma cachoeira De coca cola Né? Mas Nós temos Grandes promessas Para a nossa vida Abra os olhos E veja Não fica Só aqui Né? Com os olhos Confinados A sua escolha Bom Só que Segue a vida Ló foi embora Deus prometeu E Abraão Então se mudou Saiu dali E como Deus falou Ele foi seguindo Ele foi seguindo E ele vai até Um lugar Perto dos carvalhos De Manre Manre de novo Não é uma região Mas uma pessoa Esse Manre Vai se tornar Depois um aliado De Abraão Logo na sequência E lá Quando ele chega Aos carvalhos de Manre De novo Ele constrói Um altar Mais uma vez As árvores Frondosas Eram Santuários Aos deuses locais Santuários pagãos E ele ali De novo Marca a presença Eu não adoro Esses deuses Mas o meu Deus É o Senhor E aqui está um altar Construído A Deus Ele marca a presença Como um fiel Do Senhor Assim como nós também Precisamos marcar presença E construir os nossos altares Aonde nós estamos Quantos Levam uma vida Sem que ninguém saiba Ao seu redor Que são cristãos Nós precisamos Construir nossos altares Para mostrar Que somos Fieis Ao Senhor E deixar claro Em quem nós cremos Então Abraão vai Muda para Hebron Constrai outro altar E o testemunho dele O acompanha Bom Agora Eu quero abordar Com vocês Nesse fim de aula Duas perspectivas Para tomada De decisões Que a gente pode Encontrar aqui O que que Ló fez? Ele olhou Horizontalmente O que meus olhos Podem ver? Quais as possibilidades Que eu tenho Diante dos meus limites Diante do meu conhecimento E ele olha E ele ignora o perigo E segue adiante Ele não consulta O Senhor Sobre a decisão Que ele vai fazer Ele Tenho para mim Que ele sabia Do perigo Ele sabia Que aqueles homens Eram perversos E ele vai ali Para perto E mais adiante A gente vê Que ele não está Só perto Ele está dentro Da cidade Ele foi entrando Foi se aproximando Até viver Dentro da cidade Ele ignorou Esse perigo E seguiu adiante O que que a gente Ouve de provérbios Sobre isso Sobre esse tipo De atitude Provérbios 22 3 Fala assim O prudente Percebe o perigo E busca refúgio O inexperiente Segue adiante E sofre as consequências Ele tinha que ter percebido E se desviado Mas como um inexperiente Ele seguiu adiante E sofreu as consequências Sim Se ele fosse prudente Ele teria percebido o perigo E teria Caído fora Então Com essa atitude Ele colocou A si mesmo A sua família Em perigo E colocou O próprio futuro Em perigo E quase que Acaba com tudo Ele perdeu Muito do que ele tinha Perdeu sua esposa Depois também Por causa disso Bom Por outro lado O que que Abraão fez Abraão Considerou Não só A horizontalidade Da sua decisão Mas ele considerou Também A sua posição Sua condição espiritual Ele considerou O plano de Deus Ele confiou Que Deus agiria Em seu favor E a pergunta é Nós conseguimos Perceber A dimensão espiritual Quando nós buscamos O conselho do Senhor Para a nossa vida Nós conseguimos Perceber Além dos nossos olhos Além das nossas Possibilidades Eu traço lá Um plano de negócios Um plano de vida Eu consigo ver Além disso O que Deus tem Para mim Hoje Deus nos fala Pela pela sua palavra Na época de Abraão Deus apareceu A ele Hoje Deus não precisa Aparecer para nós Mas ele nos fala Pela sua palavra Ele nos conduz Pelo seu espírito Mas também Uma jornada de fé Onde nós vamos Onde nós vamos Onde nós vamos Desenvolvendo O nosso relacionamento Daquilo que nós Aquele que nós atravessamos Para intervir Mexer Cutucar Melhorar O nosso coração Então Quando nós tomamos Decisões Nós devemos Sempre Fazer uma pergunta Básica É Isso vai melhorar O meu relacionamento Com Deus Ou isso vai Me afastar De Deus Simples Eu vou me mudar Eu vou trocar De emprego Eu vou estudar Eu vou mandar Meu filho Para o intercâmbio Eu vou fazer um monte De coisas Isso vai melhorar O relacionamento Com Deus Ou vai Me afastar De Deus Ou vai afastar O seu filho De Deus Qual a consequência Da sua decisão E nós temos Que pensar Naquilo que vai Nos aproximar De Deus Não nos afastar De Deus Se o emprego Que você está Escolhendo Vai te afastar De Deus Vai te Se é uma empresa Que não está Comprometida Com uma boa Governança Isso vai te afastar De Deus Cai fora Na escola Que você vai Pôr Teus filhos Isso vai Afastá-los De Deus Busca outra Busca aquilo Que aproxime Isso é importante Nas nossas decisões Nos aproximar De Deus Mateus 6 33 Todos vocês Lembram O que nós Temos que fazer Buscar em primeiro lugar O reino De Deus E o resto Vai ser acrescentado Se nós estivermos Buscando em primeiro lugar O reino de Deus Tudo O resto Vai ser Acrescentado Para nós Então Um ponto importante Não deixe Más decisões Comprometer O seu relacionamento Com Deus O seu crescimento Com Deus Olhe além Da horizontalidade Das decisões O que vai te aproximar De Deus O que vai te afastar De Deus Bom Depois disso O tempo está acabando Nós vamos entrar Na etapa seguinte Da história De Abraão Que é O que estava acontecendo O caos Que estava Canaá Se eu estou olhando lá Vai tocar o sinal Daqui a pouquinho Naquela época Não era uma região Tranquila De se viver Havia uma Uma guerra Havia um 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 suzerano Um rei dominador E os vassalos Reis dominados E esses reis dominados Os vassalos Resolvem se rebelar Contra O suzerano E Lota no meio Então nós vamos ver Na próxima aula O que aconteceu Nessa história Como foi Essa rebelião Como foi A intervenção De Deus E a ação De Abraão E de Ló Nesse negócio Então nos vemos Semana que vem Com isso E ação